Estamos de volta agora com mais um vídeo aqui em nosso canal, trazendo dessa vez pessoal as últimas informações sobre o cantor sertanejo Maurílio e após internacional UTI em estado grave, coube a sua mãe dar comunicado agora a pouco que entristeceu os fãs. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já peço a você que deixe um comentário aí embaixo de fé e esperança para que o cantor se recupere logo e saia dessa o mais rápido possível, tá bom? Posso contar com você? Comente aí embaixo, pois infelizmente segundo informações do site UOL, o cantor precisou ser sedado novamente pessoal e de acordo com o médico, sua situação é preocupante e ele segue na UTI. Já a mãe do cantor veio a público na manhã de hoje e em um ato emocionante, fez um apelo ao cantor para que ele volte logo à consciência, pois está em coma induzido. Abre aspas, saudades do seu sorriso e do seu abraço, acorda filho por favor, estamos aqui te esperando, disse a Odaísa Del Monte, que é a mãe do cantor Maurílio.